Muito obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite para participar dessa comissão que trata de tema tão relevante e agradeço em nome do presidente Reginaldo Lopes e toda a comissão, deputados e deputadas, especialmente os membros da Comissão Especial de Reforma Tributária do Distrito Federal, em nome do seu presidente Arnaldo Godoy, que aqui participou também, da doutora Radassa, do doutor Wesley Rocha. E eu faço essa apresentação observando especialmente questões relativas ao federalismo e uma análise jurídica do assunto. Eu sou professor da PUC do Rio Grande do Sul, não faço em termos econômicos, mas subscrevo todas as observações feitas pelo nosso consultor, Sérgio Gobetti. Também não faço do ponto de vista da política, como fizeram muito bem os representantes municipalistas, o presidente Paulo Koski e o representante da Frente Nacional, dos prefeitos e do Concefaz. Eu vou fazer uma breve apresentação com algumas observações jurídicas sobre esse assunto, também saudando aqui a professora Isabel Berzi, que é mestre de todos nós aqui na área do direito. Essa proposta de reforma tributária, ela, como está apresentada, na minha opinião, na PEC 45, mas segue também os entornos da proposta da PEC 110, ela possui um alinhamento internacional. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar, mas 174 países adotam o modelo IVA, todos os países da OCDE o adotam, o Brasil tem proposta de alinhamento internacional com a OCDE, todos os países do BRICS adotam o modelo IVA, todos os países da América Latina adotam e na América do Sul, nós temos no Mercosul também esse alinhamento, as economias continentais ao modelo brasileiro também adotam, então esse modelo é alinhado internacionalmente nos acordos internacionais. Os próprios senhores e senhoras deputadas virão à China em breve e testemunharão a importância de um IVA para um país continental como a China e com o parceiro comercial do país. Todos os principais parceiros para os Estados Unidos, do nosso comércio exterior, adotam o modelo IVA, isso reduz complexidade e não vou aqui repetir as observações do professor Sérgio Gobetti. Também é um modelo de federalismo atualizado, o Brasil adota esse modelo, não há nenhum problema consonal com a adoção ou do IBS-UNO ou de um IBS-DUAL. Todos os principais países que adotaram esse modelo, que são federativos como Canadá, Índia, Alemanha e outros, adotaram o modelo, passaram essa experiência pelo modelo, que é o modelo de controle consonal, e as constituições foram devidamente apreciadas e as cortes constitucionais viram que não há problema jurídico em relação a essa matéria. Também se verificou que esse modelo, ele é um modelo que respeita a tradição brasileira. A tradição brasileira permite que nós tenhamos um federalismo que seja com base na repartição e não somente na arrecadação. Então, não há um problema constitucional aqui, há um problema claro em relação justamente a nós não termos um IVA. A experiência internacional é extremamente positiva em relação à matéria, portanto, nós teríamos um alinhamento internacional, fora a questão de que nós estaríamos alinhados ao futuro com a nova economia, em que bens e serviços estão muito conectados. Grande parte das discussões no Supremo Tribunal Federal, e nós verificamos várias discussões no Supremo Tribunal Federal em relação à nova economia, nós tivemos a DI 1945, julgada pelo Supremo, julgou justamente essa possibilidade de um conflito de base entre estados e municípios via ICMS e ISS, e foi comprovado que essa matéria poderia ser resolvida por um tributo de base ampla como o IBS. Nós teríamos, portanto, redução de litígios constitucionais, muito bem colocado pelo representante do Concefaz, em que uma multiplicidade de casos hoje seriam resolvidos com o fim dessa distinção de conceitos entre bens e serviços. E casos que são de complexidade, que exigem cinco, dez, mais de uma década de solução, reduzindo, portanto, a realização de negócios, impactando principalmente as indústrias e os setores mais produtivos, que são os setores do futuro, e erodindo a base tributável de estados, municípios e da própria União. Portanto, a redução de litígios constitucionais está em conformidade com a OCDE, de novo. Há um estudo chamado Estudo BEPES da OCDE, que impõe, inclusive, a ideia de que nós temos que solucionar essa erosão da base tributável no imposto sobre a renda, mas o mesmo raciocínio poderia ser utilizado em relação aos tributos sobre o consumo. Há uma série de pontos a aprofundar, com certeza. Nós temos que aprofundar aqui a questão das compras públicas, do acreditamento. Há um ponto que nós poderíamos pensar aqui, que é a questão do acreditamento ou da imunidade nas compras públicas por parte de municípios e estados. A denominação IBS é uma denominação que ainda mantém essa distinção entre bens e serviços. A denominação clássica, que é de IVA, é uma ótima denominação e não gera problemas constitucionais. Isso é levantado por alguns juristas a própria discussão de que não há um fato gerador na proposta. Isso geraria uma discussão constitucional de alguns pontos, como, por exemplo, locação de bens móveis ou locação de alguns outros pontos, bem como uma cessão de direitos. Mas esses pontos são facilmente resolvíveis, como também a questão do conceito de destino presente no texto constitucional e não apenas em relação a uma lei complementar posterior. O desenho, muito bem mencionado pelo representante Concefaz, da Confederação Nacional dos Municípios, do fundo de desenvolvimento, de um fundo de legalização de receitas, é um desenho fundamental, mas há que se destacar especialmente a presença de um conselho confederativo que não existe hoje na União, com a presença de municípios, estados e União. Nós tivemos um julgamento agora no Supremo Tribunal Federal, da DPF 984, com a relatoria do ministro Gilmar Mendes, muito bem conduzida, em que nós tivemos acordo entre estados e União com a observação dos municípios e que pela primeira vez nós tivemos um acordo realizado entre estados, municípios e União em torno de um problema federativo, que é a redução do ICMS nos combustíveis. Esse modelo, ele que ocorreu de modo casuístico, no caso do STF, num acordo, se tornaria algo perene, permanente, num fórum perene de julgamentos perante a sociedade brasileira, que seria esse Conselho Confederativo, com natureza paritária, que é algo a ser destacado também, e, portanto, nós temos aqui, do ponto de vista meramente acadêmico e jurídico, somente elogios ao que há em discussão em relação às matérias. Eu acho que há um consenso no Brasil reformista. Olhando a PEC 110, a PEC 45, e mesmo a PEC 46, todos determinam a ideia de tributação no destino, simplificação, que está sendo estudada há muitos anos no Brasil, a ideia de um conselho gestor, que seja confederativo, que seja somente de municípios, mas a ideia de necessário conselho do ponto de vista de entidades. E quanto maior, mais amplo, talvez melhor. Todas as propostas preveem um período de transição, mas elas têm mudanças em relação a esses pontos. As mudanças em relação a esses pontos, que eu creio que são fundamentais a serem percebidas, é de que uma proposta para o Brasil hoje, ela deve ser adequada a um período muito mais largo. E manter, hoje, manter dois modelos de serviços e de conceitos distintos, de serviços e mercadorias, seria manter a nossa decisão funcional, manter o nosso isolamento do ponto de vista das bases tributáveis, do alinhamento internacional exigido, inclusive, pelos nossos acordos. E eu creio que os senhores e senhores deputados têm aqui a tarefa histórica que somente lá em 1966 nós tivemos no Congresso Nacional, coerção do Código Tributário Nacional, e antes com a emenda constitucional nº 1865, que estabeleceu, depois de muitos anos, mais de 20 anos de discussão, um modelo que perdura até hoje. É um momento histórico, e eu creio que não existem dificuldades constitucionais em relação à matéria. E já há um consenso. Inúmeros trazidos aqui pelo professor Sérgio Gouberti, no interesse de todos os entes da União, Estados e Municípios para a reforma. Muito obrigado. Agradeço novamente ao deputado Sidney, do Amazonas, que fez o requerimento, que permitiu a minha participação aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação. Quero já estar conosco aqui, André Horta, que é diretor institucional do Concefaz. Ele vai estar aqui participando do debate, porque o nosso presidente, Carlos...